Tudo bem com você? Lula conversou com o governador do Rio Grande do Sul, foi ao Estado, liberou 55 milhões de reais e colocou o governo dele, o governo do Brasil, à disposição do Rio Grande do Sul. Em 2021, quando os baianos e baianas estavam debaixo d'água, sofrendo, perdendo tudo, pouquinho que tem, o que o Bolsonaro estava fazendo? Como é que o Bolsonaro agiu? O Bolsonaro, o delinquente Bolsonaro, ignorou o sofrimento do povo baiano e foi passear de jet ski na praia. Esse momento, apesar de toda a tragédia, é um momento para a gente enxergar as diferenças, ou tentar enxergar. Se você pegar os números, os temporais do Rio Grande do Sul já mataram 32 pessoas e podem provocar cheia, recorde no Rio Guaíba. Mas o Lula, antes de ir ao Estado, ligou para o governador, conversaram e, repito, Luiz Inácio Lula da Silva colocou o governo à disposição. Liberou a grana, liberou o dinheiro e, além da grana, da presença dele conversando com as pessoas, tomou várias medidas importantes de apoio ao Estado do Rio Grande do Sul. 626 profissionais das Forças Armadas estão trabalhando nos resgates. 45 viaturas, 12 embarcações e botes de resgate enviados pela Marinha e pelo Exército. Cinco aeronaves. É o governo Lula, de mãos dadas com o povo gaúcho. E ontem, num diálogo importantíssimo com o prefeito de uma cidade atingida, o Lula falou o seguinte, nunca perguntei a qualquer prefeito de que partido ele é. Lula simplesmente age em prol do povo. O Bolsonaro, em 2021, repito, ignorou a Bahia. A Bahia é o quarto colégio eleitoral do Brasil que definiu, agora em 2022, ou ajudou a definir a eleição e a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Repito, para terminar, nesse momento de tragédia, a gente pode tirar alguma lição. E a lição, talvez, mais importante, além do respeito à questão climática, respeito ao meio ambiente, que todo o Brasil deve ter, uma outra lição é a gente ver, enxergar quem realmente cuida do povo brasileiro. Lula já mostrou isso de 2003 a 2010, depois a Dilma continuou o trabalho cuidando do povo, e agora no Lula 3 ele continua cuidando do nosso povo. Comente, compartilhe, muito obrigado e até o próximo vídeo.